Galera, hoje a gente vai de quimiosíntese. Vamos lá! Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, vamos hoje conversar sobre a quimiosíntese. A quimiosíntese é pouco falada, pouco divulgada nos livros. A gente tem pouco material dela. Na verdade, ela não é tão cobrada, pouco divulgada nos livros. A gente tem pouco material dela. Na verdade, ela não é tão cobrada a nível de ensino médio, exatamente porque ela diversifica muito. A gente tem diferentes tipos de quimiosíntese. Mas ela não deixa de ser um processo menos importante do que, por exemplo, a fotossíntese. Vamos lembrar que dos dois processos anabólicos, fotossíntese e quimiosíntese, que são processos formadores de matéria orgânica energética, a quimiosíntese aconteceu primeiro. E provavelmente foi ela que, nesse planeta, fez o início da vida. A gente tem, através da hipótese autotrófica, a formação de primeiros seres vivos nesse planeta, sendo autótrofos quimiosintetizantes. Sendo que, naquele período, a gente não tinha fotossíntese. Estamos falando aí de mais ou menos 3 bilhões de anos atrás na história da Terra. Isso é uma teoria bem formulada e bem aceita pelo campo científico. De maneira que, a partir da quimiosíntese, surgem outras moléculas inorgânicas, outros compostos, e aí ocorre desdobramento para consumo dessas moléculas orgânicas na fermentação ou na respiração celular, e até mesmo outro processo formador de matéria orgânica, que é a fotossíntese. Mas, no primeiro momento, a fotossíntese não aconteceu. Ela, que é esse monstro de produção de oxigênio e glicose que existe hoje no planeta, ela produz a maior quantidade, né? Ela, no passado, não foi a maioria, não. No passado, na origem dos seres vivos, a maioria era a quimiosíntese. Por isso que, muitas vezes, a gente tem um termo que é designado para a quimiosíntese, que eu quis escrever aqui, chamado de fotossíntese bacteriana. Isso porque, basicamente, são bactérias que fazem quimiosíntese. Agora, tome cuidado com isso que eu estou escrevendo ali, tá? Existem bactérias que fazem fotossíntese também. Bem, as bactérias que fazem fotossíntese, elas se chamam cianobactérias. E elas são o pulmão do mundo. Estão ali no fitoplancton marinho. Então, toma nota. Bactérias que fazem fotossíntese, cianobactérias. Tem as outras bactérias que não fazem nem fotossíntese, só estão vivendo, fermentando e curtindo sua vida. E existem as bactérias quimiosintetizantes. Essas, elas desdobram compostos inorgânicos. E, através de um processo de oxidação, vão retirar uma pequena quantidade energética dessas moléculas para conseguir reestruturar moléculas de ADP, mais um fosfato, em ATP. Então, primeiramente, ela vai produzir energia para depois incorporar essa energia em produtos orgânicos. É mais ou menos o que acontece na fotossíntese. Só que, na fotossíntese, primeiramente, a planta produz energia com base na luz, quebra a molécula de ar, correto? E, depois, ela incorpora tanto o hidrogênio quanto a energia no gás carbônico. A coisa na quimiosintese acontece da mesma forma, tanto que eu anotei aqui em duas etapas. Onde, na primeira etapa, ela vai produzir uma energia graças à oxidação de compostos inorgânicos. E, depois, ela vai incorporar essa energia em uma mistura de gás carbônico e água. Então, basicamente, os processos que moldam a vida nesse planeta, eles utilizam os mesmos compostos. A gente está falando de produção, principalmente, de carboidrato. Então, é necessário que a gente tenha uma reserva de gás carbônico, de oxigênio e de água, ou seja, doadora de hidrogênio, para a fotossíntese e para a quimiosíntese. Mas vamos conhecer um pouquinho mais da quimiosíntese. A definição que eu coloquei. Produção de matéria orgânica a partir da oxidação de substâncias minerais. Na verdade, as principais substâncias minerais oxidadas pelas bactérias quimiosintetizantes são o ferro, aqui a gente vai ter as ferrobactérias, elas vão desdobrar, oxidar o ferro. E, a partir dessa oxidação do ferro, elas vão produzir ATP, correto? As sulfobactérias, também chamadas às vezes de sulfurogênicas ou sulfurosas, essas trabalham com oxidação de compostos de enxofre. Estão muito presentes, por exemplo, em locais onde saem gases vulcânicos, pântanos ou fossas submarinas. Sempre onde você tem uma falha na placa tectônica que escapole o enxofre do manto, ou ainda um pântano que tem um processo de degradação lento, você tem ali sempre bactérias suênicas ou sulfobactérias, correto? Esqueci de falar das ferrobactérias, mas elas estão aí no ambiente, elas não estão em lugares muito adversos, as ferrobactérias. Tanto que a gente vê a oxidação do ferro, o ferrugem, de maneira muito simples e natural aí no nosso dia a dia. Basta você deixar um pedaço de ferro no ambiente que você vai ver a oxidação dele e isso vai ser dado por um processo químico, mas ali com certeza a gente vai ter colônias bacterianas também se aproveitando daquele processo. O terceiro grupo é um grupo que trabalha na oxidação do nitrogênio e aí a gente tem as nitrobactérias. Provavelmente esse terceiro grupo é aquele que a gente defende mais intimamente, porque as nitrobactérias estão compondo o ciclo do nitrogênio, uma coisa que a gente estuda na ecologia. O ciclo do nitrogênio é a ferramenta que faz com que o nitrogênio atmosférico, o N2, que está aqui na atmosfera, seja incorporado em outros compostos como amônia, nitritos, nitratos. Se não for colocado em amônia, nitrito ou nitrato, esse nitrogênio não conseguirá ser disponibilizado para os seres vivos. Os seres vivos não conseguem aproveitar o nitrogênio atmosférico. Nós mesmos respiramos esse nitrogênio, mas ele sai dos nossos pulmões, ele não é assimilado. A assimilação do nitrogênio é dada pela cadeia alimentar. Então, quando essas bactérias no solo produzem compostos de nitrato, nitritos ou mesmo amônia, a partir do seu processo quimiosintetizante, ela estará colocando isso no solo disponível para que raízes de plantas possam assimilar. Aqui a gente vai ter um papel muito grande das leguminosas, porque as leguminosas, inclusive, fazem associações com essas bactérias do ciclo do nitrogênio, as associações mutualísticas, as bacteriorrisas, são bactérias que vivem dentro das raízes das leguminosas, né? E ali, pessoal, você vai tendo essa conversão de nitrogênio, nitrato, nitrito e amônia, correto? Então, cada espécie bacteriana faz uma das conversões. Pode ser a amonificação, nitrificação, nitratação. Eu não vou entrar agora nessa história, porque isso é uma outra matéria. Isso está sobre a cadeira da ecologia. Agora, esse processo é indispensável para a vida na Terra. Por quê? Porque a partir do momento que as plantinhas colocam o nitrogênio na composição delas, elas podem doar o nitrogênio através do seu consumo. Então, numa estratégia de cadeia alimentar, quem se alimenta da planta consegue esse nitrogênio. Pode ser um herbívoro. Ou ainda, se você consome um animal que comeu aquela planta, você vai assimilar o nitrogênio dele de maneira também indireta. Mas nunca o nitrogênio livre, sempre associado a uma outra molécula. Por isso, é importante o papel das nitrobactérias no ambiente. Elas é que fazem a conversão do nitrogênio atmosférico, prendendo-o em um outro composto. E por que seria indispensável isso? Bom, se a gente tiver uma pequena noção de bioquímica, a gente vai ver que o nitrogênio é importante para a formação das bases nitrogenadas do nosso DNA. A adenina, a tinina, a citosina, a guanina, são todas bases ricas em nitrogênio. Os aminoácidos naturais que a gente produz, os aminoácidos essenciais que a gente consome, eles possuem um radical amino rico em nitrogênio. Então a gente não conseguiria fabricar DNA ou fabricar proteínas se a gente não tivesse uma ingestão de algum composto nitrogenado. Só que na outra ponta, quem está colocando nitrogênio na tua dieta são as bactérias do ciclo de nitrogênio. Então, pessoal, a gente tem que dar todo o mérito para elas, porque se a gente riscar esse grupo aqui do planeta, a vida não continua no planeta Terra. Não continua. O próprio ATP, a própria molécula de ATP, ela é formada de três fosfatos ligada a uma adenosina, que tem um radical de nitrogênio ali. Certo? Então é importante a gente dê mérito a quem realmente merece. E alguns seres vivos, se não estiverem presentes na Terra, a vida não se sustenta. Entre eles, aqui, as nitrobactérias. Nitrossomonas, nitrobacter, risobium, são três gêneros importantes de bactérias do ciclo de nitrogênio, de nitrobactérias quimiosintetizantes. Vou repetir. Nitrossomonas, nitrobacter, risobium. E aí, pessoal, como eu te disse, para a formação desse composto orgânico, rico em energia, carboidrato rico em energia, que aqui a quimiosíntese vai fazer, a gente vai ter duas etapas. A primeira etapa, ela está aqui. Primeira etapa, a bactéria vai pegar o seu composto inorgânico, seja agora nitrogênio, seja agora enxofre ou ferro, e combinando ele com o oxigênio, vai conseguir retirar daquele composto alguns prótons ou alguns elétrons. A movimentação desses prótons ou elétrons será suficiente para que fosfato inorgânico, ou seja, P, possa ser reincorporado ao ADP, formando de novo o quê? ATP. Então, aqui a gente tem uma energia química, ou ATP sendo formado, e um composto oxidado, ou seja, o composto foi oxidado, retirou elétrons, recarregou ADP mais fosfato, e a gente tem energia química. Na segunda etapa que eu vou colocar agora, a gente vai ver que essa energia química, ela será incorporada nas moléculas de gás carbônico e água. E aí você vai ter, então, a formação da matéria orgânica. Beleza? Vamos lá. Beleza? Então voltamos aqui com a segunda etapa do processo de quimiosíntese. Na verdade, a gente não está dando nomes para essas etapas, eu estou chamando de primeira e segunda, porque elas são variáveis. Elas têm nomes diferentes e fazem coisas diferentes, tanto na ferrobactéria, quanto na sulfobactéria, ou ainda nas nitrobactérias. São tipos diferentes de bactérias que praticam a quimiosíntese. Tanto que eu estou generalizando como composto orgânico, porque o composto orgânico vai variar, ele vai ser sempre um carboidrato, um conjunto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas não necessariamente o mesmo carboidrato. Assim como também está variando o composto inorgânico, que pode ser enxofre, pode ser um elemento do enxofre, pode ser um composto rico em nitrogênio, pode ser também um óxido de ferro, uma situação onde a gente tem algum elemento ferroso ali. Então, fiquem sabendo disso. Pode variar o composto inorgânico e o composto orgânico. Agora, depois que a gente conseguiu fabricar um pouquinho de energia, um pouco de ATP, lembrando que o rendimento é baixo. Você não vai pensar que uma bactéria agora vai conseguir produzir uma grande quantidade de composto orgânico na quimiosíntese. Ela produz pequena quantidade. Só que se você tiver bilhões de bactérias, bilhões de bactérias juntas vão conseguir produzir uma grande quantidade daquele mesmo composto. Se você levar isso em conta por uma dezena de milhares de anos, elas conseguem produzir em larga escala um elemento da natureza. Então, falei disso há 3 bilhões de anos atrás. Se esses micro seres vivos começarem a fazer isso, aumentam em progressão geométrica. Se multiplicam, se reproduzem. E vão fazendo isso durante anos, anos e anos, eles alteram a atmosfera, alteram a composição dos rios, alteram a superfície das montanhas. Tá certo? Então, recapitulando, a gente teve lá o elemento oxidado e o ATP produzido na primeira etapa. Agora, esse ATP vai ser consumido misturando com gás carbônico e água. Logo, eu vou ter a formação de um composto orgânico, um carboidrato, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e também tem energia na sua molécula. Lembre-se da glicose. Nesse equilíbrio bioquímico, também vai aparecer o oxigênio. Então, o processo quimiosintético, ele pode resultar em produção de oxigênio no seu final também, como era o processo da fotossíntese. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. É pouquinho, é rápido o processo fotossintético. Espero que a gente possa se ver em breve, tá? E um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.